E a mensagem de hoje é para a gente refletir a igreja que estava em Tiatira. Os irmãos lembram, nós já meditamos em Éfeso, Ismina e Pérgamo, três cidades bem influentes. Influentes na economia, influentes na política e influentes na religião. Das sete cidades que Deus fala à Ásia, Tiatira era a menos importante, a mais apagadinha. Não tinha nada em Tiatira do ponto de vista religioso, econômico e político que deixasse ela ser uma igreja de muita influência. Mas ela tinha as suas características. Geograficamente, a 65 quilômetros de distância de Pérgamo, vocês estão se situando a cada semana. E ela ficava na rota, as estradas principais passavam por ela ligando a Europa e a Ásia. Então, era uma cidade movimentada, porque todos os viajantes que passavam fazendo seu comércio, Tiatira era um ponto de encontro. Mas tinha algo interessante em Tiatira? Por exemplo, quando a gente fala de Lídia, lá em Atos, a Bíblia diz que Lídia era de Tiatira. Depois que se converteu, ela foi para Filipos. Lídia era aquela vendedora de púrpura. E aqui a gente já tem uma pista. Lá em Tiatira havia muito comércio. Comércio de lã, comércio de couro, comércio de vários tipos de tecido, de pedras preciosas. Tudo que era de comerciante estava naquela região. Porque lá, a principal característica geopública daquela cidade, eram sediados os sindicatos, o que a gente chama hoje de sindicato. Os sindicatos de cada profissão estavam sediados. Então, os sindicatos dos fabricantes de couro, os sindicatos dos fabricantes de lã, os sindicatos dos fabricantes de linho, tudo era sediado em Tiatira. E as pessoas que participavam desses sindicatos, costumeiramente se reuniam em banquetes, banquetes da profissão mesmo, do comércio. E esses banquetes sempre terminavam em imoralidade sexual. Eles se reuniam por uma questão comercial, mas aproveitavam aquela reunião para adorar os deuses pagãos e terminavam comendo as comidas sacrificadas a esses ídolos e também entregando seus corpos à prostituição. Então, ser um comerciante em Tiatira envolvia um abandono da fé cristã. Porque se você não quisesse participar daquelas festas imorais e participar daqueles banquetes sacrificados aos ídolos, você seria, uma palavra moderna que a gente usa hoje, cancelado. Você não ia sobreviver. É por isso que alguns estudiosos chegam à possível conclusão de que Lídia se mudou de Tiatira justamente porque ela sabia que, se convertendo, ela não ia conseguir desenvolver o seu comércio naquela cidade. Então, entre perder dinheiro e perder a fé, ela preferiu perder o dinheiro. O prejuízo financeiro para o povo que estava em Tiatira era pior do que o prejuízo espiritual. Eles preferiam perder a fé do que perder o seu lugar profissional. E Lídia fez justamente diferente. Então, isso fica de lição porque, às vezes, tem alguém lá que trabalha numa empresa e recebe uma proposta indecente e diz assim, ah, mas é meu ganha-pão. Ah, mas eu não posso abrir mão porque o que é que vai ser de mim? Em todo tempo e em todo lugar, Deus permite crentes serem provados na sua fé. E Deus honra aquele que honra a Ele. Se alguém permanece numa posição, dizendo que é o seu ganha-pão, ah, porque aqui é minha fonte de renda, mas sabe, aqui eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo para manter. Irmão, você serve ao Deus grande. Se você chegar a um nível que você, para desenvolver certa profissão, certa tarefa, entra em conflito com a sua fé, não tenha dúvida, tão certo como vive o Senhor. Olha, muito obrigado, eu não vou ficar não, porque a minha fé é maior do que a minha profissão. E o meu Deus é maior do que o meu salário. Se uma porta fecha aqui, outra porta abre ali, Deus cuida de mim. A gente não canta isso? Então, não é de hoje que alguns crentes precisam escolher se ficam em uma profissão ou se ficam na fé. Mas vamos meditando no texto, que tem muitas coisas ricas aqui para nós, não sei nem se vou conseguir falar tudo hoje. Como é que Jesus se apresenta à igreja de Tia Tira? A gente viu que para cada igreja ele se apresenta com um título. Aqui ele se apresenta com uma palavra que aparece unicamente aqui em todo o Apocalipse. Se apresenta como filho de Deus. Então, Jesus mostra aqui o relacionamento como segunda pessoa da Trindade. E ele também apresenta algo da sua personalidade. Ele é aquele que tem os olhos como chama de fogo. Não é que Jesus tem óleo de fogo, porque nós sabemos que Jesus tem um corpo glorificado, o corpo que também nós teremos, mas a palavra aqui como mostra que isso é uma comparação. Isso é uma metáfora. Jesus tem os olhos como chama de fogo. Isso significa o quê? Que ele vê tudo. Ele contempla tudo. Ele sabe de tudo. O seu olho perscruta e acompanha todas as situações. Ele não precisa que ninguém tire print de tela de nada de ninguém para mandar para ele. Ele não precisa de ninguém de tocaia. Ele não precisa de vigia, de telefone grampeado, de escuta, de gravador. Não. Os olhos dele contemplam os bons e os maus. Ele vê todas as coisas. E há uma outra parte da sua personalidade aqui. Ele é aquele que tem os pés semelhante a uma chapa de bronze. Semelhante ao latão reluzente. Não é que o pé dele é de metal, mas ele tem um pé como o quê de metal, mostrando a sua força, mostrando o seu poder e a sua autoridade. É esse pé que vai pisar a cabeça da serpente, que é Satanás, e nos vai dar vitória completa no dia final. Então, Jesus aqui se apresenta como alguém que tem poder na visão e como alguém que tem poder no pé. São partes da sua personalidade relatadas. Diáculo Douglas, pode vir sentar conosco. O verso 19, ele diz aqui, eu conheço as tuas obras. Jesus sabe quem é a igreja dele. Ele, quando olha aqui, olha para a congregação de Casa Caiada, ele sabe quem é quem. Quando ele olha da terra, aqui ele vê as congregações, ele sabe que igreja é a igreja. Ele não vai lá no site procurar o crédito da igreja para saber quem é ela. Ele não chama o presidente da igreja para pedir o estatuto para conhecer ela. Não. Ele conhece ela porque ele se entregou por ela. Se é uma igreja que está aprovada, ele conhece. Se é uma igreja que está reprovada, ele também conhece. Ele sabe tudo relacionado a cada congregação, a cada grupo de cristãos que se reúne no nome dele. E quando ele vai falar de teatira, ele faz uma listinha muito bonita e começa a elogiar as obras, o amor, o trabalho, a fé e a paciência daquela igreja. Era uma igreja operosa, laboriosa, igreja que gostava de trabalhar, botar a mão no arado, arregaçar as vangas, suar a camisa. Se tinha um trabalho para fazer braçal, a igreja estava dentro. Tinha evangelismo? A gente vai. Tinha vigília? A gente ora. louvozão? Vamos tocar. Era uma igreja que estava envolvida em todos os trabalhos. Missão, trabalho infantil, fazendo refeição, assistência social, manutenção no tempo, visita aos enfermos. Nisso a igreja mostrava o seu amor, o amor pelos caídos, pelos esquecidos, pelos aflitos, pelos oprimidos. Era uma igreja que suportava a luta, quando Jesus diz que conhece a paciência dela, suportava a pressão. Não era igreja que chorava com qualquer aperto. Não era igreja que ameaçava deixar de ser crente por causa de qualquer luta. Suportava a luta. E é interessante que coisas que faltavam, por exemplo, em Éfeso, Jesus elogia em Tiatira. Qual foi a denúncia à igreja de Éfeso? As vossas segundas obras são piores do que as primeiras. Arrepende-te, volta. Volta ao primeiro amor. O Senhor disse para Éfeso. Para Tiatira, Deus diz, eu estou gostando. As vossas segundas obras são melhores do que a primeira. Vocês estão aumentando em obras, vocês estão crescendo. Era uma igreja que os gráficos estavam verdes. Cresci em oferta, cresci em número de membros, cresci a lista dos visitantes, cresci o número das crianças no check-in do aplicativo. Estava sempre crescendo. E Jesus olha para essa igreja que trabalhava, que resistia à luta, que crescia em número, crescia a oferta. E no verso de número 20, Ele diz, mas tenho algo contra ti. Isso mostra que Jesus não olha para o trabalho que a gente está fazendo e diz assim ao anjo, eita, mas eu não vou falar não o que eles estão fazendo errado, porque vai que eles desanimam, vai que a arrecadação diminui, vai que eles deixam de vir para o culto, vai que os visitantes ficam tristinhos e não vêm, eu não vou falar não, porque eles estão tão animados, podem estar animados como for, podem trabalhar direitinho como for, se tiver algo que desagrada ao Senhor, Ele também diz, mas tenho contra ti. E o que é que Ele tinha contra essa igreja? Algo muito forte, essa igreja tolerava Jezabel. Existe uma palavra muito falada nessa sociedade pós-moderna hoje, é a famosa tolerância. Só que a gente tem que ter cuidado, porque tem coisas no reino que são intoleráveis. Se alguém pegar o coto dessa mensagem, consegue me processar, dizendo que eu sou um fascista. Mas será que podemos repetir assim, no reino dos céus, algumas coisas são intoleráveis. 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 Para essa sociedade, que levanta a bandeira de tolerância, ouvir uma palavra como essa, é intolerável. Veja como chega a ser contraditória a sociedade pós-moderna. Que prega tanto a tolerância, mas uma pregação dessa, não, não tem como tolerar. Lembrando que tolerância é a capacidade de suportar algo, de aceitar algo. E o Senhor mostra que no reino, algumas coisas não podem ser toleradas, não podem ser aceitadas. E a figura-chave que aparece nesse verso 20 é Jezabel. Muito conhecida no Antigo Testamento. Eu não quero me aprofundar muito acerca de Jezabel, porque há no meu coração uma mensagem acerca dos cuidados que devemos ter com o espírito de Jezabel. Mais à frente, quando Deus permitir, a gente meditará nisso. Mas os irmãos lembram que Jezabel era a mulher de Acabo. Princesa de Sidon. Que tinha como duas características principais. Adorar a Baal e a Azerah e oprimir os profetas do verdadeiro Deus. Montou um esquema, abriu uma vaga de emprego, com um bom salário, tique de alimentação, vale combustível, plano de saúde, décimo quarto salário, sessenta dias de férias, e disse assim, eu só quero uma coisa, que vocês profetizem de acordo com o roteiro que a gente der. Quem não profetizava de acordo com o que ela queria, ela mandava matar. Mas Deus não depende do sistema para favorecer a sua palavra. Glória a Deus. Lá dentro da casa dela, Deus levantou um chamado Obadias, que pegava da comida da mesa dela e traficava. Podemos dizer assim, não tinha o traficante de Deus, o irmão André? Não era? Ele pegava do pão da mesa de Jezabel e escondido, com muito temor de Deus, levava para os profetas do Senhor comer, e sobreviverem. Deus sempre tem alguém para trabalhar para Ele. Se o sistema todo, irmão, se levantar contra a igreja, não se atemorize. Deus sempre terá os seus Obadias. Deus sempre terá os seus Elias. Deus sempre terá alguém fiel a Ele que não se dobra ao sistema de Jezabel. Nós sabemos que, quando Elias ficou tristinho na caverna, dizendo, não é tão difícil ser crente, porque eu prego a Tua Palavra a Deus. não tenho nem plano de saúde. Eu prego a Tua Palavra, não tem ninguém para dar um like. Nenhum irmão, quando termina o culto, diz, gostei da sua mensagem. Você prega tão bem. Está tão difícil, Deus. E Deus disse, ô meu filho, está difícil, fale mais. Interessante que Deus, Ele é paciente, Ele ouve, Ele escuta, né? Diz, olha, só tem eu, só restou eu. Deus disse, ô meu filho, restou só tu, não. Nós sabemos que ali há um termo que com certeza não era nem um termo exato, era um termo que Deus mostra, talvez tinha até mais do que aquilo, era um termo arredondado, a palavra que eu iria falar. Como tu tem sete milhares que não se dobram diante do sistema de Jezabel. Aonde é que estão? Possivelmente, se Elias não os via, é porque eles não estavam congregados. e melhor ainda, porque sete mil espalhados na terra, aí é que causa um estrago, ainda mais no inferno. É por isso, irmão, que às vezes Deus permite sofrimentos. Quando a igreja não queria sair de Jerusalém, porque em Atos 1 e 8, Deus disse, através do Senhor Jesus, vocês vão receber poder para ser testemunha aqui na capital, no templo central, mas também vão para o deserto da Judéia. Vão para o território gentil, em São Maria, e vão chegar até os confins da terra. No culto, o povo deu glória. Eita Deus, eu recebo, eu creio, mas passava a semana, os abençoados ficavam só onde? Em Jerusalém. Pai de Senhor, irmão Zezinho, eu estou indo para o templo central. Eu também, irmão, vamos juntos. Irmão, estou pensando em marcar um evangelho, mas onde? Lá nos arredores do templo central. Tudo cheio de poder, mas só queria ficar lá. Ilha já com ar-condicionado, cadeira estofada, departamento infantil com check-in, lanchinho depois do culto, apresentação dos visitantes, instrumento musical. Hein? Em Judeia, Samaria, esperando os pregadores. O que foi que Deus fez? Atos nos disse, mandou perseguição, você não quer sair não? Por bem não? Depois vai sair por mal. Eu vou levantar um bem ruim. Saulo de Tarso, e ele vos perseguirá, ele vos maltratará, mas a minha palavra vai se cumprir. O que foi que aconteceu? Os crentes começaram, aí evangelizar fora, fugindo. Só que crente é onde chega, não fica calado, começava a pregar. lá em São Maria, quando Pedro e João chegou, já tinha uma congregação, dirigida pelo diácono evangelista Felipe, porque quando Deus fala, se cumpre, Deus não precisa do sistema, para favorecer a sua palavra. Pode se levantar, quem se levantar, a igreja continuará marchando, porque o Senhor disse, que as portas do inferno, não prevalecerão contra ela, não é irmãos? Então, evidentemente, que Jezabel, ela se levanta como um ícone, de tudo que não presta, e mais alguma coisa. Inclusive, a gente não vê ninguém, com o nome de Jezabel, porque, é uma maldade, colocar o nome desse, numa pessoa. Só que, quando a gente fala, de Jezabel, geralmente, Espírito de Jezabel, a gente só pensa muito, em prostituição. Mas, o Espírito de Jezabel, irmão, ele faz, muitas coisas drásticas, no meio da igreja. Mais à frente, Deus vai permitir a gente, meditar um pouco nisso. A gente pensa muito, quando fala assim, essa irmã, tem o Espírito de Jezabel, geralmente, aquela irmã vaidosa, que exagera um pouco, perdeu a maldéstia, mas, o Espírito de Jezabel, não faz só isso, não. Tem gente vestida, igual uma muçulmana xiita, mas, com o Espírito de Jezabel, dentro de si. Porque, uma das características de Jezabel, é desacreditar, os verdadeiros, profetas, de Deus. E, tem muita gente aí, desacreditando, a palavra de Deus. Principalmente, na internet. Tem gente, que pega uma hora, de pregação, que fala, tudo de bom. Aí, pega um minuto, de uma parte dúbia, e bota lá, de uma sociedade, que não sabe sentar, para ouvir 60 minutos, de pregação, e o povo pega aquele um minuto, e fica lá, a bagunça. Ah, isso aí, olha, isso aqui é pastor, isso aqui é igreja, isso aqui é evangelho, desacreditando. Por que não pega um trecho, da mensagem, que tem uma palavra de Deus, para publicar? É o espírito de Jezabel, reinando em nossos dias. Mas, não é de hoje. Esse espírito, chegou, e se infiltrou, dentro, da igreja, de Teatira. E, Jesus conhece, as obras, e o versículo 23, diz, que ele também sonda, as mentes, e os corações. Ele vê, o que a gente está fazendo, e vê, como, a gente, está fazendo. No verso 24, o Senhor mostra, que ele conhece, quem é quem. Ele sabe diferenciar, fiel, de infiel, trigo, de joio, lobo, de cordeiro, bode, de ovelha. Ele sabe diferenciar, quem é quem. Num grande culto, levanta a mão, quem vai para o céu, oh glória, você que veio celebrar, tira o pé do chão, celebra o Senhor, diga que ama o Senhor, e aquela multidão faz, ele olha do céu, ele visita assim, o seu arraial, e ele sabe, quem é quem. E ele disse, para o pastor, daquela igreja, eu conheço a igreja, e sei que, aí dentro, tem alguém, que permitiu, Jezabel, o espírito dela, através de uma profetisa, se infiltrar, e se instalar. Quem é o grupo, que tolera Jezabel? Esse grupo, está aqui ainda hoje, aqui que eu digo, não necessariamente, nesta igreja, no meio da igreja, é aquele grupo, que diz, não, mas você é muito ortodoxo, mas irmão, nós estamos no século XXI, a gente está em Olinda, irmão, ele é só um adolescente, ele tem 13 anos, é uma criança, calma irmão, eu sou homem irmão, eu tenho testosterona, esse também, é o grupo, que tolera Jezabel, não irmão, você é muito antiquado, isso é cultura, tem que observar, os aspectos sociológicos, é o espírito de Jezabel, Satanás, eu disse aos irmãos, quando ele não vence, uma igreja na pressão, ele procura vencer, a igreja, quem lembra, qual foi a palavra, que eu disse? Na sedução, os adolescentes lembram, quando ele não derrubam a igreja, na pancada, porque aquela igreja, suporta a luta, e assim era a igreja de Tiatira, e assim era a igreja de Pégalo, suportava a pancada, ele disse, então eu tenho que ir, com a sedução, eu tenho que ir, com a conversa bonita, eu tenho que ir, com o elogio, com o abraço, a doutrina de Balaão, que pastor João, teve a oportunidade, de esboçar aqui, na doutrina, a doutrina de Balaão, que também desacredita a profeta, foi o pecado, da igreja de Pérgamo, Tiatira, também falhou, em dizer, não, isso é nada demais, nada demais, a cama, da imoralidade sexual, o leito da prostituição, se instalou, dentro daquela igreja, trazido, por uma mulher, que se chamava, profetiza, porque Deus, quando quer humilhar, ele me diz, ela acha, que é profetiza, mas ela não é, porque eu não falo, na boca, dos ímpios, eu falo, na boca, de um povo santo, quem eu dou, o dom, e a quem eu dou, o respaldo, da minha palavra, mas infelizmente, alguém ouvia, aquela mulher, falar e dizia, glória a Deus, aleluia, que mulher sábia, irmã prega demais, eu gosto tanto, a senhora só tem, a mente aberta, a senhora, tira as escamas, dos nossos olhos, tem muita, mulher, e muito homem, com o Espírito de Jezabel, nos púlpitos, das igrejas, em grandes eventos, dando aula, em seminário, confeccional de teologia, dando aula, em escola dominical, lançando veneno, da sedução, é irmão, a Bíblia diz isso, mas nós temos que entender, o conteúdo, o nosso método, tem que considerar, o método histórico crítico, nada disso, quem dá a palavra final, não é o intérprete, é o autor, e tem intérprete, querendo ser maior, do que o autor, dizendo, na minha visão, é assim, na sua visão, não vale, é de nada, nós não ficamos, com visão de homens, nós ficamos, com a voz do Senhor, que é como o som, de muitas águas, que acende, lá a parede de fogo, que quebra, o cédulo do íbano, que é desnuda roxa, é esta voz, que a ovelha conhece, e diz, é a voz do meu pastor, o supremo pastor, da minha alma, mas irmãos, como pastor, dentre milhares, de pastores, que há nesta terra, nós temos vivido, dias difíceis, tem gente, que senta no banco desse, vem para um culto, ouve uma palavra, de um homem de Deus, não vou dizer de mim, não irmão, que eu nem pregar, eu prego, não, eu coloco ela, no fim da fila, vamos falar de outra, para dizer, ah o pastor, acho que ele é o pregador, nem me considere, mas tem gente, irmão, que vem para uma igreja, dessa, um culto desse, ouve um homem desse, isso aí não é nada, palavra choxa, esse irmão, parece que está no tempo de Noé ainda, e vai muitas vezes, não precisa nem para outro lugar, porque hoje tem essa tela, e abre lá, e ouve o Espírito de Jezabel, e diz, olha só, por que meu pastor, não leva essa mulher lá, para pregar lá, por que meu pastor, não leva esse homem lá, para pregar lá, e o leito, da prostituição, e da imoralidade, e do relativismo, se infiltrando, dentro da igreja, no cardápio, das músicas, que são cantadas, no modo, como a oração, é feita, na maneira, que se aclama, profetiza, e nós precisamos, mais do que nunca, ter muito, discernimento espiritual, de vez em quando, lembrar, e dizer, Jesus, me dá sensibilidade, espiritual, Senhor, não é para ficar, vendo pelo, em ovo, nem se achar, o mais espiritual, de todo, irmão, estou vendo, algo em você, eu estou vendo, algo em você, não vejo em você mesmo, algo, olhe para si, vejo um algo estranho, dentro de você, Senhor, me dê graça, me ajuda, reconhecer o tempero, que vem de ti, Senhor, tem gente, comendo comida estragada, e dizendo, eita, que delícia, e repetindo o prato, peça a Jesus, para, aumentar a sensibilidade, das papilas gustativas, da tua alma, e quando a comida, imoral bater, isso aqui, eu não como não, minha alma, está farta, dos pastos verdejantes, do pastor, da minha alma, a palavra do Senhor, é simples, mas nós temos visto aí, irmãos, lugares, ambientes, em que as coisas são, são mudadas, não é porque quem está lá fora, mudou, é de pessoas que estão, dentro, e se a gente não tiver cuidado, essas pessoas, muda a igreja, que daqui a pouco, até a gente está fazendo aquilo, sem perceber, e observe que essa mudança, ela não é imposta, essa mudança, ela vem, devagarzinho, silenciosa, por isso que eu digo, irmãos, pode chamar de antiquado, de, avesso, as novidades, mas tem coisa que a gente não pode mudar, tem coisa que a gente não pode mudar, até uma ceia hoje, a ceia é partir pão, é encher o cálice, é se vir, já tem lugar que no pato, já vem o pão, já vem o vinho, eu mesmo não aceito, daqui a pouco, vai chegar um tempo, que você não vai nem, precisar comer, nem beber, vai estar só aqui, olha aqui, isso aqui é o pão e o cálice, pronto, está tudo certo, a disposição de um culto, a liturgia do trabalho, a pregação da palavra, tem igreja que, hoje vai fazer pregação, hoje vai assistir um filme, no culto de domingo à noite, apaga as luzes aí, que hoje a gente vai mostrar um filme, irmãos, a gente tem que saber discernir o que vem de Deus, e o que não vem de Deus, mas para a sociedade, que tolera Jezabel, você é muito antiquado, nós estamos no século XXI, sociedade pós-moderna, a gente tem que juntar o povo, atrair as massas, quem atrai, o povo, é a palavra de Deus, se tem palavra irmão, o povo vem, a ovelha vem, me diga, onde foi que Jesus pregou, uma foto do cartaz dele, qual foi o altidó, que ele colocou dizendo, amanhã tem cruzada evangelística, qual foi o carro de som, que passou, anunciando que Jesus, ia pregar, em Decapolis, mas quando chegou lá, já tinha uma multidão, esperando ele, já com fila, eu acho que até ficha, o povo distribuía, para ver quem ia ser atendido primeiro, não tinha marketing, pelo contrário, ele dizia, não conte o que eu fiz, não fale, silêncio, mas não tinha como, porque, mesmo que alguém ficasse calado, como o cego de Siloé, só em andar, o testemunho falava mais alto, a quem disse, oh gente, rapaz, parece com aquele cego, não é ele não, está muito diferente, e ele ouviu e disse, sou eu mesmo, é porque eu me encontrei com Jesus, botou um lodo nos meus olhos, mandou ir no tanque, eu me lavei, e eu fui curado, mesmo se alguém não falasse, as obras do Senhor, eram testemunhadas, porque o Senhor atrai irmão, o Senhor atrai, que o Senhor guarde a minha vida, que o Senhor guarde a tua vida, porque nós estamos entrando em um tempo, cada vez mais, intolerável, e o irmão estava conversando comigo, esses dias, ele disse, olha, às vezes a gente fica tão nervoso, com tanta coisa, que está acontecendo, mas nós não podemos esquecer de algo, quando este ambiente, ficar insuportável, para a igreja, Deus tira ela, oh aleluia, irmãos, não vai melhorar, não vai melhorar, vamos aproveitar, os dias de liberdade, que a gente tem, para evangelizar, para transmitir culto, viu meu filho, os irmãos estão vendo aí, que até VPN, estão querendo derrubar, ah com rede social, daqui a pouco irmão, nem culto, a gente vai, isso acontece do dia para a noite irmão, vamos trabalhar, enquanto é dia, porque a noite vem, em que nem eu poderes trabalhar, porque não vai melhorar irmão, Deus está, preparando o caminho, da subida, da igreja, é aperto, e mais aperto, é luta dentro de luta, ele é tão misericordioso, que é aperto, aperto e aperto, e a gente vai ficar ainda escapando, 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 porque nós somos a noiva, nós somos a igreja, e ninguém toma a propriedade da gente, porque nós estamos na mão do Senhor, e eu disse que quando ele disse que está na mão, é a mão fechada assim, e ninguém vai lá abrir o dedo dele não, mas quando este ambiente, ficar insuportável para mim, para você, noiva do Cordeiro, a gente vai ouvir, a voz do arcanjo, a gente vai ouvir, o som de trombeta, a gente vai ouvir o alarido de guerra, as nuvens vão se abrir, o Cordeiro vai se apresentar, e vai dizer, vem bendito, vem, vem, sai, sai daí, agora aí está insuportável, mas para vós, tem banquete de salvação, preparado, porque suportaram a luta aqui na terra, agora vão se deliciar no céu, é importante salientar isso, porque, há duas coisas que acontecem, quando a gente sofre, as dores, da pressão e da sedução, ou fica um sentimento de pessimismo, ou fica em nós, um desânimo, e nós não podemos aceitar, nem esse pessimismo, nem esse desânimo, porque quanto mais as coisas pioram, o Salvador está perto, há um juízo de Deus, para com aqueles, que estão trazendo mistura, para dentro da igreja, essa é uma das cartas, que eu considero mais forte, depois de Laodiceia, no versículo de número 21, o Senhor diz, que deu tempo, para o povo, que estava corrompido, daquela igreja, se arrepender, mas eles não se, arrependeram, antes de Deus vir com o juízo, ele vem com a misericórdia, antes de vir com o juízo, ele vem com a disciplina, mas quando o homem, não aceita, nem a misericórdia, e nem a disciplina, o pecado, gera a morte, versículo 23, e ferirei, de morte, aos seus, filhos, e todas as igrejas, saberão, que eu sou aquele, que sonda, as mentes, e os, corações, quando a gente pensa, que tudo, tudo, está perdido, tem um grupo fiel, no versículo 25, mas vós, guardai o que tem, diz até que eu venha, irmão, quanto mais a gente, se sente oprimido, e apertado, Jesus olha para a gente, e diz, quem vencer, e guardar, até o fim, das minhas obras, eu lhe darei poder, sobre as, nações, mais uma coisa, quero relembrar os irmãos, nesta noite, não é abaixo assinado, que tira o Espírito de Jezabel, dentro da igreja, não é pastor, que tira joio, de dentro da igreja, ah, o senhor viu aquela situação, cadê o seu cajado, está muito mole, vai deixar assim, tira, arranca, e Jesus nos deu uma parábola, que disse, que a gente não pode, arrancar o joio, antes do tempo da colheita, porque senão tem o que, o trigo vem junto, e tem gente que parece, que não leu aquela parábola, não está vendo aquilo não, vai arrancar não, quem vencer, e guardar as minhas obras, escapa, mas quem estiver, envolvido no pecado, e não se arrepender, e nem se deixar ser corrigido, receberá, o salário do pecado, que é a morte, porque eu conheço, as obras de cada um, e sondo, as mentes, e os corações, fique tranquilo, as coisas estão difíceis, mas a sonda de Jeová, está passando, quando o culto acaba, você vai para casa, amanhã você vai ter a sua semana, lembre que a chama de fogo de Deus, está lá, viu, lhe observando, está ali vendo, o senhor está acompanhando, os meus e os teus passos, e você que está sentindo sufocado, nesses dias, pelo joio, se alegre, e se tranquilize, porque o dia da salvação, está chegando irmão, gente que ridiculariza a igreja, gente que ridiculariza ministério, gente que ridiculariza homens e mulheres de Deus, palavra de Deus, Jesus está vindo com um latão reluzente, para pisar a cabeça da serpente, está vindo com a vara da palavra, para chicotear o pecado, para arrancar o pecado pela raiz, eu lembro que o irmão estava brigando aqui domingo, lindo que ele falou, Limeleca, que o mundo está lutando, para salvar a Amazônia, erradicar a pobreza, erradicar a obesidade, ai Deus, salvar o mico leão dourado, salvar a baleia, a tartaruga marinha, salvar a camada de ozônio, nós estamos lutando, para salvar a nossa alma, porque de que adianta, o homem ganhar o mundo inteiro, e perder a sua, alma, se depender de muita gente ai, tem camada de ozônio, tem mico leão dourado, tem solo restaurado, tem vegetais, tem árvores, tem o ar puro, mas para o mundo de zumbis, que perderam, a própria, alma, mas aqui há um povo, que não aguarda, a sua redenção, na organização mundial de saúde, nem agência de vigilância sanitária, nem Greenpeace, e nenhuma ONG, há um povo que aguarda, o dia da redenção, até a natureza geme, esperando este dia, as águas, o mar, o vento, os animais, os vegetais, de maneira, instintiva, estão aguardando, o Senhor raiar nas nuvens, para restaurar, o estado de todas as coisas, que esta palavra, nos ajude a aguardar Jesus, até o fim, e o verso 27, para esta sociedade, pós-moderna, é um versículo muito duro, porque Jesus não vai vir, com o uso de pelúcia, do formato do coração, nem com caixinha de chocolate, esse Jesus, que hoje a gente não pode nem falar, como ele é, porque alguém diz, você é muito intolerante, Jesus é amor, Jesus vai vir com vara de, ferro, se ele viesse só com a vara, já era dureza, mas para ninguém escapar, a vara é de ferro, mas ele vem para espancar não, ele vem, para quebrar, os ímpios, como quem bate, com uma vara, num vaso de oleiro, e ele se despedaça, esse vaso, é o sistema, mundano e corrupto, que está dentro das escolas, que está dentro das instituições, lugares onde intervalo bíblico, não pode mais ser feito, aluno que quando diz que é crente, o grupo da tolerância, faz piada com ele, o resto do ano todinho, hoje tem crente preferindo fazer, faculdade a distância, porque já não suporta, o ambiente hostil, que virou a academia, tem muito irmão dizendo, eu vou fazer EAD, porque eu já não aguento, a pressão lá dentro, quando esse ambiente ficar, insuportável, ele vem com vara de ferro, despedaçar o centro da impiedade, e ele vem, a brilhante estrela da manhã, nos fazer também reluzir, o brilho da glória, que há nele, será estampado, também na igreja, pode destruir, pode apagar, aplicativo, pode, argélia irmãos, norte da África, país muçulmano, tinha, mais de cem igrejas, templos como esse, só tem quatro, agora na pandemia, destruíram tudo, fechou tudo o governo, só tem quatro, e tem muito crente, que nem mais para o culto vai, porque sabe, que se chegar no culto, é arriscar de ser preso, mas, as agências missionárias, dizem, que da pandemia para cá, a Argélia, é um dos países, onde mais gente, está aceitando Jesus, vai explicar, explica aí, agências, sociológicas, explica, sem templo, sem culto, mas Jesus, está salvando, porque as portas, do inferno, não prevalecerão, contra a igreja, a China comunista, na pandemia, derrubou, os aplicativos de culto, o povo, já não podia andar com bíblia, derrubaram, as bíblias, nem aplicativo de bíblia, pode ter no celular, porque, você vai lá na play store, sei lá qual é, que eles vai, não tem nenhum aplicativo, disponível, mas de 2020 para cá, as agências missionárias, dizem, que só crente, falando em língua estranha, na China, se estima, que tem, 200 milhões de crente, pentecostal, na China comunista, olha, veja, 200 milhões, população no Brasil, né, pois só na China, só isso, ela tem de crente, falando em línguas, e como o pastor João diz, hoje o país, que mais está imprimindo bíblia, é a China, quando este ambiente, ficar insuportável, ele vem nas nuvens, com vara de ferro, trazendo o brilho, da resplandecente estrela da manhã, vá trabalhando, vá pregando, vá se vindo irmão, se der para você entrar entre, se não der, saia, mas não perca a sua fé, não tolere, a sedução de Jezabel, guarda as tuas vestes brancas, guarda a tua coroa, porque o que há de vir virá, e não tardará, essa é a nossa esperança, essa é a nossa fé, aleluia,